Olá, bem-vindos à aula de chinês. Eu sou a professora Chen, professora de Mandarin há mais de 15 anos e também sou responsável desse curso de Mandarin online. Eu gostaria de começar o vídeo pedindo o seu like desse vídeo. Se inscreve no meu canal do YouTube, Aula de Chinês. Ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos de vários conteúdos como pronúncia, pinhina, entonação, ideograma, cultura chinesa, curiosidade sobre os chineses e sobre a China e muito mais. E depois de assistir esse vídeo, vai lá no Insta, me segue para você aprender frases completas em Mandarin para ajudar o seu negócio com os chineses, para ajudar a sua viagem à China ou se você quer ir morar na China ou estudar na China e também ajudar você a fazer amizade com os chineses. E recentemente, lancei uma série de quiz para desafiar o seu conhecimento de mandarim lá no Insta. Vai lá e participa! Hoje, vamos aprender mais três ideogramas fonéticos baseando no elemento fonético chong. Bora lá no quadro? Então, o elemento fonético de hoje é o chong, tá? ZH tem o som de ch, fez os dentes, enche a boca de ar. Ch, ch, isso. ONG tem o som de on, de ombro. On, on, isso. Então é ch, on, chong, chong. Chong, isso, o primeiro tom, chong, tá? Esse ideograma significa meio. Mas, se é outro elemento fonético, ele não vai trazer o significado para o ideograma novo e sim somente a sua pronúncia, tá bom? Chong. O primeiro radical é o radical de arrozal, tá bom? Baseando numa planta, né, de arroz, tá? O segundo radical é o radical de metal, baseando nessa imagem, né, que usavam esse forno para TRT metal, para fazer joias, né? Então, baseando nessa imagem, surgiu o ideograma ouro e baseando do ideograma ouro, ficou o radical de metal assim, tá? Agora, o terceiro radical é o radical de coração, baseando numa imagem de coração, né? Esse traço aqui é a formato do coração e esses três pontinhos são os vasos, artérias, né, do coração, tá bom? Então, arrozal, metal, coração. Agora, nós temos os três ideogramas já novos com os radicais que eu acabei de explicar para vocês. Observando, eles têm a pronúncia muito parecida, né, só modificando a entonação e deu para observar que o elemento fonético está presente, né, em todos eles. Aqui, ó, tá vendo? Então, agora, baseando na explicação que acabei de dar aqui, nós temos o ideograma fiel, o ideograma relógio e o ideograma semente ou plantar, né? Aí, eu quero que você me diga, qual é o ideograma que significa fiel? Qual você acha que é fiel, lealdade, fidelidade? Hein? Esse do meio aqui, né, porque tá com o radical de coração, porque lealdade é você no meu coração, no centro do meu coração. Então, tá o ideograma no meio, então no meio do coração, no centro do coração da pessoa. Então, é muita lealdade mesmo, né? Agora, sobrou esse ideograma e esse ideograma aqui. Qual que é o ideograma de relógio? Hum? Esse ou esse? Qual significa relógio? Hein? Muito bem, acertou. É esse daqui, porque tá com o radical de metal, porque relógio é feito de metais, né? Muito bom, então, esse ideograma é o ideograma de relógio. E, por último, então, que é o que sobrou, é o ideograma que significa semente ou então plantar. Chum, no terceiro tom, significa semente, tá? Se for falar no quarto tom, chum, significa plantar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Obrigado por assistir, por me acompanhar. Qualquer dúvida, elogio, crítica, opinião, dúvida, é só escrever aqui nos comentários, aqui embaixo. Compartilha o vídeo com todo mundo. Curta! E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí